Bom dia, tudo bem com você aí? Que Jesus possa abraçá-los de maneira muito especial nessa manhã em que nós seguimos o nosso Devocional Diário, Dia a Dia em Família. João 1, 22 diz, O outro perfil, que é o do comandante ou leão, é o do líder, o dominador, o conquistador. O trabalhador, o solucionador de problemas. O lado negativo desse tipo de personalidade é que esse não sabe muito ser muito diplomático e normalmente são pessoas que conseguem o que querem à base da força. Não tem muita consideração pelos sentimentos dos outros e normalmente são pessoas extremamente objetivas. O terceiro tipo de personalidade é do diplomático ou labrador, que é o perfil daquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, é educada ao extremo, sabe ser agradável e é sempre uma excelente companhia. Ela tem sempre uma empatia admirável, mas o lado negativo é que esse tipo de personalidade absorve os problemas alheios e sofre por eles como se fossem seus. Tendem a adoecer por assumirem compromissos demais, por não saberem dizer não. O quarto tipo de personalidade é do estrategista ou castor, que pode ser facilmente definido como o perfil do perfeccionista. É uma pessoa de gosto refinado e estranhamente gosta de manuais, de instruções e até os criam. O lado ruim é que essa pessoa é muito exigente e tende a coisificar as pessoas e a personalizar as coisas. Não existe uma personalidade melhor ou pior, superior ou inferior. Todas são excelentes, mas cada uma tem o seu impacto positivo e negativo no relacionamento conjugal. Conhecer-se melhor significa educar-se mais, controlar-se mais para respeitar os fortes e fracos do outro. Afinal, não é intimidade verdadeira sem respeito autêntico. Não, não é intimidade verdadeira. Não é intimidade verdadeira sem respeito. Obrigado.